A Vazcaíno, tudo beleza? Estamos trazendo mais uma notícia quentinha sobre o gigante da colina. Vasco no mercado, Teirans e técnico estrangeiro estão na mira. Cruz Maltino vai reformular o elenco para a disputa da Série A do Brasileiro. O Vasco promete movimentar o mercado de transferências para 2023. Já estabeleceu algumas preferências, como a contratação de um técnico estrangeiro para a vaga de Jorginho, que não seguirá à frente da equipe. E também ao menos um reforço, o atacante David Teirans, do Atlético. O nome, antecipado pelo canal, Atenção Vascaínos, agrada ao diretor de futebol Paulo Brax. Ele precisa convencer a 777 partners de que vale o investimento no jogador de 28 anos, a idade um pouco mais elevada o tira do perfil ideal traçado pelo grupo dono da SAF. O time paranaense está disposto a negociar os direitos econômicos do jogador, que está na pré-lista de convocados pelo Uruguai para a Copa. Dinheiro existe na mesa, cerca de 190 milhões de reais para 2023, além do aumento natural de receita proveniente da temporada jogando a Série A. Com isso em mãos, o Vasco deve reestruturar o departamento de futebol também no que diz respeito aos membros da Comissão Técnica Permanente. Novos profissionais para o setor de fisiologia e preparação física, além de reforços para o setor de scout, devem desembarcar no CT Moacir Barbosa. A escolha do novo treinador é o primeiro passo necessário para a contratação de reforços. O Vasco deve manter os jogadores formados nas divisões de base. O mercado sul-americano interessa muito aos donos da SAF, que veem no Vasco o carro-chefe do grupo no continente. Assim como ocorreu com o Botafogo, a formação do elenco deverá ser parcelada. Parte dos reforços deve chegar nesta janela de transferências, com outra leva sendo contratada no meio do ano, quando fica mais fácil trazer reforços do futebol europeu. E aí Vascaíno, quem você contrataria para 2023? Já deixa sua opinião nos comentários. Voltamos depois com mais notícias exclusivas sobre o maior clube do Brasil, o nosso Vascão.